Vamos ao vivo com ele, com o Isael Espíndola, que inclusive está nas ruas da cidade. Antes da gente falar sobre os casos de Covid, Isael Espíndola, até gostaria que você contasse pra gente como está o climinha aí fora. Nós estamos aqui no estúdio e aí nas ruas da cidade. Como que está o tempo? Tá friozinho ou não? Bom dia pra você. Um excelente mês de junho, viu? Oi Ana, muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham o RCN deste mês de junho. Que seja bem-vindo, junho, que traga as boas notícias. Ana, nesta manhã de terça-feira, bastante fresquinha, temperatura na casa dos 18 graus. As pessoas aí, alguns corajosos apenas com a camiseta, outros agasalhados com uma blusa de frio como eu, porque ficar parado, realmente, você começa a sentir um frio. E amanhã está bastante nebulosa, viu? Bastante carregado de nuvens. Como você mesmo disse, né? O site Climatempo, que é a previsão do tempo, está apontando chuva para nós aqui durante a manhã, à tarde, inclusive à noite. A gente fica na torcida para que essa chuva venha. Já o CPTEC-IMPE descarta essa possibilidade de chuva. Mas se a gente olhar o mapa meteorológico, a gente vê aí uma massa de ar fria sobre a costa leste. Então, essa possibilidade, eu acho que a gente não pode descartar, não, viu? Nesta manhã está bastante friozinho aqui na costa leste, 18 graus. Então, se você ainda não saiu de casa, está a caminho do trabalho, pode pôr uma blusa de frio aí, que vai ser útil. Ana, então vamos, então, aos casos de Covid. O último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Três Lagoas nesta segunda-feira, registra 36 pessoas confirmadas positivas. Dessas, oito foram excluídas do ESUS. Com estes números, Três Lagoas chegou aos números de 16.071 casos confirmados da doença. 44 pessoas terminaram a quarentena e foram consideradas recuperadas da Covid. Leitos, a taxa de ocupação ainda continua alta na casa dos 100%. É a taxa global, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Ontem, haviam sete pessoas aguardando leitos de UTI lá no Hospital Auxiliadora. E na UPA, que se transformou no Hospital de Campanha, 20 pessoas estavam em observação. E, novamente, inclusive vai ser uma reportagem aqui, ontem uma pessoa faleceu, foi confirmado, na verdade, que morreu em decorrência à Covid-19. E a lista de óbitos que aguardam ainda o resultado, se foi decorrente à Covid-19, ainda registra sete pessoas. Agora, Ana, vamos falar de imunização, porque hoje a Secretaria Municipal de Saúde começa a vacinar os trabalhadores de saúde com mais de 30 anos. A primeira dose do imunizante que será aplicada nesses trabalhadores de 30 anos serão vacinados das 8 horas da manhã de hoje, às 10h30, e depois das 14h às 16h, lá na Central de Imunização, que funciona na Biblioteca Municipal Rosário Congro. Então, trabalhadores da saúde com 30 anos a mais começam a ser vacinados hoje. Outro grupo prioritário também que começa a receber as doses da vacina contra a Covid, a Coronavac, são as pessoas que já receberam a primeira dose há mais de 20 dias. Esse grupo começa a ser vacinado amanhã, na quarta-feira, dia 2, também no mesmo horário, também no mesmo local, lá na Biblioteca Municipal. Agora, um grupo que começa a ser vacinado, que é novidade, são os acadêmicos de nível técnico e também superior, além dos estagiários de medicina e enfermagem. Esse grupo começa a ser vacinado na próxima quinta-feira e aí essas pessoas devem estar inscritas, matriculadas nas instituições de ensino que são credenciadas pela Secretaria Municipal da Saúde. Bom, essa vacinação começa na quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, lá também na Biblioteca Municipal, que fica próximo da Lagoa. Bom, vamos falar agora, Ana, da taxa de imunização. Bom, a taxa de cobertura global, né? A porcentagem de pessoas que já receberam a vacina. Aqui em Três Lagos estamos com 22,93%. Doses aplicadas, 39.736 pessoas já receberam doses da vacina contra a Covid-19. Pessoas que receberam a primeira dose, 28.263. E pessoas que receberam a segunda dose, 11.473. Então, está aí, então, o boletim epidemiológico, a taxa de cobertura, os leitos e, infelizmente, os óbitos das Lagoas são diários em decorrência da Covid-19.